Galera, estamos em mais um episódio da nossa série de Pixelmon, sim galera, estamos aqui em mais um vídeo de Pixelmon Arceus A série que vocês tão tão gostam, vocês tão pedindo pra eu postar todos os dias E eu tô tentando postar essa série todos os dias aqui no canal Então antes de começar o vídeo já deixa o seu like, que isso aí motiva a tá fazendo cada vez mais vídeos E se não for inscrito, inscreve-se no canal e ativa o sininho, eu tô postando 3 vídeos por dia Meio dia, 3 horas da tarde, 6 horas da noite pra você não perder nenhum dos vídeos E galera, antes de começar o vídeo eu quero falar pra vocês se eu não estiver falando muito alto, não estiver tão animado Porque bom, agora é 1 hora da manhã, velho, eu tô gravando esse vídeo, meu Deus Eu achei que eu tinha fechado meu Mine, velho Caraca, eu achei que eu tinha fechado meu Mine, mas enfim, galera, como eu falei, é 1 hora da manhã, velho Então não tem muita coisa pra fazer Eu tô ligando os meus Pokémon secundários porque eu quero deixar a minha equipe mais forte Eu quero o Pato, no sentido que eu tô meio fraco Então eu comecei a fazer, tipo, algumas coisas pra tá fazendo Pokébolas, na real Eu ainda não fiz, eu fiz algumas Pokébolas só E eu quero fazer mais Pokébolas, eu quero fazer a Pokébola rápida Vocês vão falar com eles, e pra que a Pokébola rápida? Pokébola rápida, ela serve pra, tipo, você jogar a Pokébola sem estar em batalha, tá ligado? Então eu consigo estar jogando a minha Pokébola sem entrar numa batalha Então a Pokébola rápida acaba sendo boa pra isso Então, bom, vamos começar a fazer aqui essas coisas pra Pokébola rápida Na real, eu vou deixar aqui E o que eu quero fazer? Eu quero, como eu falei, fortalecer o máximo que der a minha equipe, mano Então, tipo, quanto mais forte eu tiver, melhor eu vou ficar, tá ligado? Enfim, mano, mano, eu quero só mostrar pra vocês os Pokémon que eu tô usando Eu tô usando, antes de tudo, esse daqui que é o Larvesta, beleza? Hardly, ele é level 26, eu vou usar ele como base pra upar esses Pokémon Depois tem aqui a minha Mea Rip, que ela é uma Pokémon muito boa Porque ela é de ouro, aumenta o speed, diminui o special attack Mas é só usar o ataque físico que, bom, ele pode ficar bem alto Dependendo da forma que eu treinar ele E também tem o Ice, que eu vou usar o Ice Ele não é tão bom, mas eu vou estar usando o Ice E aqui eu vou usar também essa Belief, só pra eu ter um Pokémon de grama Mas eu não pretendo ficar com a Belief Eu quero pegar outro Pokémon de grama, galera Eu acho que vai ser a melhor coisa do mundo Eu pegar outro Pokémon de grama, cara Só que é isso, mano Então, tipo, eu quero fazer a equipe boa Ah, e eu quero mostrar pra vocês o que eu fiz também, galera Eu fiz o Homem-Aranha, galera Sim, mano Mano, ali em cima tem a skin gigante do Ericão Então eu falei, velho, vou fazer o Rosso do Homem-Aranha E eu errei o Rosso do Homem-Aranha Burrão Percebi agora Eu vou ter que arrumar depois Faltou dois ali Só que eu não tenho mais lã Minhas lãs acabaram pra eu estar fazendo o Rosso do Homem-Aranha Eu queria estar fazendo o Rosso do Homem-Aranha Mas por que vocês vão falar Por que vocês estão fazendo o Rosso do Homem-Aranha? Bom, tem a skin do Ericão ali, gigante, velho E ainda tá fora de proporção Mas acho que é porque faltou bloco Então eu não vou nem julgar Só que eu quero fazer alguma coisa interessante hoje, velho Tipo, cara, sei lá, mano Pegar um Pokémon da hora Formar uma equipe Ou upar muito Porque eu tô realmente me sentindo muito fraco, galera Tô me sentindo muito fraco mesmo E eu não quero mais ser, tipo, o cara mais fraco da série Sendo bem sincero Cara, eu tô procurando um negócio aqui Cadê? Velho, eu passei, passei, passei E não achei, velho Só tem o Breno aqui, velho Sei lá como ele tá falando Tá fazendo aqui? É Beleza Ah, galera Eu nem falei pra vocês, né? Mas o Dranky me desafiou pra uma batalha, mano E esses bunda mole estavam me esperando aqui O Kratos batalhou contra ele Espero que o Kratos tenha ganhado, velho Meu Deus, mano Dê seu amigo fracote lá, cara Quem é amigo fracote? E aí? Vocês já batalharam? Já, já Você ganhou, Kratos? Ó, ó, ó Comi a bundinha de um aqui, ó Então ele é? É Ah, beleza Tá vendo isso aqui na minha mão? O que que é isso? Isso aqui é placa do dragão Sabe pra que serve isso? Pra que, Kratos? Ensina aí Isso aqui é pra botar no bagulho do Arceus Ah, entendi Precisa de nove placas, não é? Ou mais dezoito Sei lá Nossa, boa sorte Mas, bom Já matei o Kratos Você veio pra cá pra quê, Chris? Pra apanhar? Ah, pra batalhar, cara Não sei se eu vou ganhar Ou se eu vou perder Lembrando Eu sou o Pokémon novo, Chris Deixa eu ver Uou, até você tem lendário, mano É Tá, poxa Tem um Pokémon novo, Chris? É, não Deixa eu ver Lá vem, lá vem O otário Mano, como você tem esse Pokémon, velho? É muito otário, né, mano? Ué Bioma de neve À noite Vai lá que você encontra Você sabe que eu vou atrás, né? No bioma de neve Olha aí Isso é uma coisa Se você achar um artículo por aí Eu troco, hein? Ah, artículozinho é bom, hein? Não, não Vem com o Pokémon que eu tenho interesse agora É o Xergas De resto Cara, se bem que minha equipe Não tá tão boa, Drunk Se eu te falar A minha também não Por isso que não vale a pena Vocês trocarem comigo Se eu fosse vocês, o que eu faria? Mas eu nem quero trocar com você, velho Se eu fosse você Eu choraria Você veio pra cá pra quê? Por exemplo, veio comigo? Você não falou que queria batalhar comigo? Não, mas eu vi seu time E falei que não vale a pena Então você não quer lutar comigo, então? Você tá desmerecendo? Sim Você tá com medo de apanhar, então Tá bom, vamos lá Eu vou usar dois Pokémon contra você Beleza Solta dois lendários otários aí Beleza Calma, só tô arrumando aqui E outra, eu ajudei o Kratos, tá? Eu falei que ia, tipo, pegar um Pokémon pra ele Usar a Ski E em troca Eu dava um... Se eu não... Tipo, ele conseguiu pegar O tipo dele tá muito fraco Eu dou um Pokémon pra ele E no futuro ele me ajuda Tá bom Vamos aí, então? E detalhe, eu sou da equipe Rocket, tá? Então eu não roubo Quem rouba Pokémon é o Kratos Você é da equipe Rocket e ajuda É, é o que eu tava rolando É, amigo Ué, uma mão lava a outra Eu empresto Pokémon pro Kratos Dou pra ele E no futuro ele me devolve algum Pokémon Então tá bom Então isso daqui é equipe Rocket Comerciante Você gosta de negociar com os outros É Você muda esse Pokémon mesmo contra o meu? Não, cara Inicial contra inicial Inicial contra inicial? Beleza, então, mano Vamos aí Vai lá Cadê? Eu quero ver essa batalha Caraca, um Boisiken? É, um Boisiken Ah, poxa Ele diminuiu o Tato Nossa, você... Que isso? Nossa, o Boisiken tá com 30 de HP, mano Nossa Nossa, eu entrei com o meu Pokémon com pouca vida ainda, velho Mano, você não pode apanhar mais que eu, velho Não O cara botou um látice pra tankar comigo, velho Não, eu não sou burro, né, velho Tá, mas eu sou escutador Não vou usar fogo Sim Mas vai de qualquer jeito Ah, então você quer botar água contra água? É isso? Ah O cara tem um Kel, deu Hum... Mano, eu usei o ataque errado ainda Pra te ajudar Tá bom, mano Você é Pokémon level 70, velho Você... Nossa Ataque errado com Pokémon level 70 Existe isso desde quando? E o P ele ainda Nossa Caraca Agora eu usei o ataque errado Mas nem eu apanhei assim, mano Cara, você tem neidário também, velho É, isso aí foi muito grato Se ele levou dois Pokémon É verdade, verdade Não, não levou É, levou um, sim Levou um Eu levei um Não tem como, velho Nossa Vamos fazer o seguinte Hum Vamos botar outro aqui melhor Coloca aí Esse Pokémon aí é... Tá Você não sabe qual o estilo do meu Pokémon, não? O cara tem um Deoxys Essa é a Mimikyu, velho Meu Deus É, eu não tenho Pokémon, mano Caraca Nossa, velho A vida tancou ainda Porque o Mimikyu é fraco É, meu Mimikyu só tem um ataque bom, mano Cara, esses daqui eu acho que não vai dar nada de dano Meu Deus do céu, amado Cara, eu entrei... Tem mais Pokémon, mano? Tem esse daqui que entrou com nada de vida já Nossa É a Braxy, velho Nossa, meu Deus Mano, eu vou ajudar vocês Mas... Vocês aceitam uma ajuda? Cara Depende da sua ajuda Mas em troca no futuro eu quero um Pokémon Vocês vão me ajudar a pegar um Pokémon, tipo isso Como assim, velho? Lendário Ou vocês conseguiam algum lendário A gente troca essa troca aí Entendeu? Mas você vai nos ajudar como? É, como você vai nos ajudar? Ué, eu vou dar Pokémon pra vocês Ué Ah Não sei não Ué, vocês não querem não? Cara, não sei Depende do Pokémon também Beleza Vamos lá Eu fiz a... Tem a máquina de troca aqui Então o que acontece? Eu tenho aqui O cara, mano Equipe Rocket Que ajuda, velho É, eu nunca quero Essa foi a coisa mais estranha Ué, não, eu não tô ajudando Eu tô fazendo uma troca No futuro vocês vão me ajudar Vocês vão me dar um Pokémon Também Só que aí E se eu não aceitar? Tem juros Ué, você fica fraco como sempre Tem juros Você fica fraco como sempre, Drancão Cara, um dia eu fico mais forte que você Em um dia Nossa, nós já tá no terceiro dia, mano Cara, mas é porque eu tava focando em ajudar os outros E não eu ficar forte Nossa, que hora Você se preocupou mais com os outros que com você, mano? Então, agora eu vou me preocupar comigo Já ajudei meus amigos Nossa, você tá se preocupando tarde, hein É, bem real, mano Mas... Cara, você fala bem, Drank É, não, o Drank é folgado, mano Ué Não, Drank Eu sou realista É diferente Que realista que é, você é folgado Então, vai querer ou não vai? Qual Pokémon é? Eu tenho o Blastoise Cara, eu não vou querer não, mano Eu vou me virar sozinho, sendo bem sincero Tá bom Segunda opção Eu tenho o Tiranitar Opa Eu vou querer me virar sozinho O que é o Tiranitar? O Tiranitar? Tá zoando Ou pode ser o Blastoise e o Tiranitar Aí, Kratos E o que você vai ganhar com isso? Eu não vou ganhar nada Mas... Mano, é estranho esse papo, velho Como eu disse, no futuro A batalha Pokémon vai ser mais insana Vai ter mais Pokémon lendário Caso você pegue um Pokémon que me agrade lendário Eu cobro essa dívida Cara, tá estranho esse papo E lembrando, tem juros Eu só vou te cobrar o que é meu Então, eu tô falando que tá estranho esse papo Eu vou te dar um Pokémon level 60 E você me dá um lendário Quando você capturar Um lendário que eu queira É só uma troca de favores Sim, e a parte dos juros? Não, a parte dos juros eu esquece É só literalmente isso Eu te ajudo agora e você me paga depois Lá na frente Com o Pokémon Kratos, não confia nesse cara, velho Não confia nesse cara, Kratos Mas é confiança Tô te dando meu voto de confiança aqui Não, Kratos Tem a máquina aqui Opa Ah, Mega Build Drill Ah, não Mas você tem uma Build Drill? Ou pensa em ter uma Build Drill? Não, eu quero uma possível de Mega Evolução Então, beleza Vai atrás da possível de Mega Evolução Eu vou deixar vocês dois aí conversando Aham Eu vou deixar vocês dois aí conversando E eu vou atrás do meu Pokémon, beleza? Beleza Vou atrás do meu lendário, mano Pra amassar o Drunk Vai lá, mano É, eu vou ter que ir atrás mesmo, velho Tá, tá tenso Tá tenso aqui, velho Caraca, galera, mano Eu percebi agora que eu tô muito fraco Tipo, eu tô muito fraco E eu acho que eu preciso de um lendário, velho Tá, eu tenho que ir pra Extreme Hills, galera Tá, Extreme Hills tá pra lá É, não tá tão distante, sendo bem sincero Cara, eu acho que eu vou pra Extreme Hills Porque na Extreme Hills Nasce lendário, tá ligado? E lá tem um lendário que pode ser bem interessante Vocês que estão assistindo aí Comenta qual lendário vocês acham que eu Que eu acho interessante, tá ligado? Mas lá tem um lendário que pode ser bem interessante Pra minha equipe, cara Então vai ser bem bom E eu tô com uns Pokémon muito ruins Tipo, mano Tá horrível meus Pokémon, velho Tá horrível Eu tenho que upar Eu tenho que pegar meu lendário E tenho que fazer alguma coisa urgentemente, velho Porque Desse jeito que tá aqui não dá, velho Não dá Literalmente Não dá desse jeito que tá, mano Eu tenho que ficar mais forte o mais rápido possível Ah, ganhei um ataque de água, velho Só que o Water Gun é melhor Beleza É, ali tem um boss, mano Que boss é esse? Slowbo, mano Nossa, slowbo, velho Que merda, velho Beleza Eu vou pra Extreme Hills Vai ser upar, mano O pau, o pau, o pau Vai ser bom também Não, mano Ah, mano Eu sabia que você veio pra cima de mim Meu Deus Tá Tô indo então lá pra Extreme Hills, galera E vou tentar achar esse meu lendário, mano Porque, tipo Se eu, juro Se eu achar esse meu lendário Vai ser muito bom Tipo, vai ser Vai ser a melhor coisa do mundo Se eu conseguir achar esse lendário, velho Vai ser literalmente A melhor coisa do mundo, cara Beleza Então agora É em busca do meu lendário, velho Beleza Tô aqui em Extreme Hills, galera Agora eu quero ver, mano Achar Pokémon, velho Porque aqui é um dos melhores Oh, meu Deus Tem um Onix Ah, eu tenho ataque de água Mas qual level é esse Onix? 46, velho Meu Deus do céu Esse aqui é Pokémon também Tem esse aqui Extreme Hills Tem uns Pokémon muito fortes, mano Isso é bom Mas também é ruim Tipo É ótimo pra você upar Sendo bem sincero Pra você upar é muito bom Mas ele acaba sendo ruim Ah Tipo, fogo não dá nada de dano Tipo, pedra, velho Eu vou ter que usar o Ice E derrotar, tipo, uns Pokémon Tipo, Geodude É, só Geodude mesmo Que eu achar, velho Eu ia deixar ele forte Cara, tem um Spearow ali Nossa, vai ser o quê? Eu esperar Rezar e ver se nasce o meu lendário, velho Ver se nasce o meu lendário Se nasce o Pokémon interessante, mano Porque eu quero mesmo Tipo, do fundo do meu coração, cara Meu Deus do céu Fazer alguma coisa Ah Pokémon aqui de fogo Vamos ver Dezenove Mano Eu acho que você aguenta, velho Ah, mas é fogo O meu é gelo Ah, esqueci disso O meu é gelo Tem que ser conta pedra mesmo, mano Nossa É, mas se bem que o meu É, se bem que o meu tancou Se não É, se bem que o meu tancou, velho Caraca Eu não esperava que ele tancasse Nice Minha rip vai evoluir, eu acho Pega tudo Minha rip, né Minha rip não evoluiu, mano Tá no level nove, velho Caraca, velho Galera, eu já tava até indo dormir, mano Porque vai dar duas horas da manhã Só que o Crinzo que tava me ajudando Eu não gravei essa parte Porque tava meio chato Ele me mandou uma mensagem aqui no Discord, ó Ele mandou Mano, corre aqui que o Pokémon que tu quer tá no servidor Ele mandou aqui a print, mano Eu tive que voltar a gravar rapidão, velho Rapidão, rapidão Pra ver se eu consigo pegar esse Pokémon Porque eu quero muito Eu quero muito esse Pokémon Mas antes de tudo, mano Ô, Crinzo, cadê você, Crinzo? Tô aqui, mano Ah, calma Pera Passa a corde Ah, tô vendo, tô vendo Caraca, ele tá ali mesmo, velho Eu tô batalhando com ele, velho Tu viu que o spawn não é Cara Será que se eu só jogar Pokéball Eu consigo pegar ele? Não, porque eu tô em batalha Eu vou ter que sair Não, não, óbvio Se eu for Master Ball, sim Ah, Crinzo Sai Ó, sai Eu vou ter Master Ball, velho Beleza Eu tenho quase dois packs de Pokéball Nossa, filho É, dessa daqui Você acha que dá? Ainda tem mais aqui, ó Se quiser Cara, mas dá pra Mano, dá mesmo É, dá pra pegar o lendário Jogando Pokéball, né, velho Pô, os caras tão todos pegando Dá, eu peguei meu Peguei, meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu peguei de segunda Eu devolvi um pack de trabalho aí, vai Mano, eu peguei de segunda Você tem noção disso? Ei, Jeff Eu vi, pô Tava do tal lado Mano, mano É inacreditável É inacreditável É inacreditável Pra tu ver Não, não Vamos voltar pra vila, velho Mano, mano Caraca, moleque Foi de segunda, velho É, mas fazer o que, ó Você liga aqui? O que? Ó, ó Ah, você vai voando, né, cara Putz, eu tô sem Pokémon pra voar Você acredita, velho? Você não tem PC? Não, velho Eu tenho Você tem PC? Nossa, mano Eu sempre ando com PC Caraca, deixa eu ver Ah, ele não vem na Natury tão boa Mas, velho, ele nem dá, velho Ele vem o quê? Ele vem o Lex Ele diminui o Special Defesa E aumenta a defesa física Nossa, que bosta, velho Não, sim, mas Cara É o Entei, velho É o Entei, mano Sim, sim Aí, Crazy Uma parada Nossa, velho Se liga nisso, Crazy Depois você me ajuda a pegar o meu Pokémon que eu quero também? Aham, ajuda, velho Sim, o Netran é um Pokémon que você quer também Sim, pode ser Double, né, mano Eu quero o meu Machado Aí a gente se ajuda Pô, a gente pode achar o Machado ou o Reatran Um dos dois E o Reatran pra tu Nossa, pode ser, mano Eu acho que não, mano O Reatran é muito raro, velho Ele é muito, muito raro O Reatran também, né Cara, sabe o que o Reatran é bom? Eu ouvi dizer que tem um cara aqui no servidor da Equipe Rocket Que tem o Deoxy E... Bom Deoxy? É, Deoxy E o Reatran amassa esse Pokémon, sabe disso? Tipo... Mano, o Drank tá um, vou falar com ele aqui O Drank tá um? Ele tá um, hein É só o Drank e o Kratos, mano Caraca Você vai falar com ele? Ah! Esse cara ficou mesmo um ano mais cedo, sabia? Sério? É, fala pra ele nos encontrar Puts, eles estão banidos de entrar na vila Vamos tentar encontrar com eles? Bora, bora, bora Fala pra eles passarem a corda A gente dá uma coça nele com... Nossa, mano Agora eu tô com o meu lendário, velho Eu te dou metade... Eu te dou um de meus Pokémon pra derrotar ele E a gente vai nessa Ele ficou me zoando, você acredita? Você... Pro dia que é? Porque eu perdi pra ele hoje Hoje é mais cedo Ixi, aí Sim Dá um sacode nele, filho Se ele tem Deoxy Nossa... Então, você empresta a Delugia? Ah, empresta? Empresta? Nossa, vamos amassar esse cara, velho Nossa É, então vamos amassar esse cara Vou logo pra lá, mano Bora, bora Chama ele, chama ele Vou falar Passa a corda aí, velho Eita, eita Comem, comem, comem Nossa, nossa, nossa Mano, é em praia Ela é forte É aquela... Mano, ela é bem bonita Ela é bem bonita É, eu tô... Só que é praia, né? Não tá nada perto de praia Meu Deus Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso que? Mano Mano, oi, você entra aí, velho? Mano Mano Não tá bom Do nada Ih, ala Ih, ih, ih Ah, apareceu no chat mesmo Tinha espalhado dois Caraca, velho Na hora que eu tinha entrado Espanou do meu lado também Na hora que eu tava na batalha com o E-30 Nossa, velho Até tá pegando, né, velho Tenta pegar Porque vai que pega uma nature melhor que ele Aham Aí é que eu acustei até te dou um E-T, velho Se você pegar também, tudo faz É, filho Vai ter time de lendário Foi mal Não, não tem problema não Aí, vai, pode usar Nossa, calma, calma Mano, a E-T é um dos meus pokémon favoritos Você acredita? É, é É, o primeiro O primeiro filme de pokémon que eu assisti Era do E-T Calma Monstro, monstro Cara, eu não tô acertando a pokébola Você acredita? Eu errei todas as pokébolas Mano, tem que mirar embaixo no pokémon Embaixo, embaixo Sim, olha aqui Na patinha Aqui, ó Ó, aí Nossa, você acertou? Não, foi eu Eu, é de primeira que o pai acerta Calma Vamos ver Mano, pode falar uma coisa Vai demorar, hein O outro foi dois pokébolas Porque foi sorte Mas eu acho que isso daí vai demorar Cara, lendário com duas pokébolas é tenso, velho Mano, meu Lugia Eu tive que matar um boss Alakazam Mega Pra eu conseguir pegar uma Master Ball Na sorte Nossa Porque senão ia acabar mais Ultra Ball Pra capturar esse Lugia Cara, mas eu vou tentar, velho Nem que seja todas as pokébolas, mano É um Entei, velho Entendo só que você é um Entei Qualquer coisa eu faço pokébola Tem um 32 Nice 32 Quick Ball aqui pra fazer E dois Mas sendo bem sério Acho que ele vai precisar Mano, eu Mano, eu tive muita sorte, velho Esse daqui parece até loteria Eu não tinha achado nenhum lendário até hoje, velho E hoje eu consigo achar dois Entei, velho Nossa Nossa Ele tá tomando dano Podia ser até uma boa, né? Ele tomando dano Sim Vamos ver Não Nossa, quase ficou Deixa ele tomando dano Deixa ele tomando dano É, deixa ele tomando dano Ele vai perdendo vidinha Ó, deixa ele tomando dano Mas tem que tomar cuidado também Enquanto isso vai mandando hotel pro Drunk Pra ele Ele não respondeu Ele não respondeu? Ah, vai ser Vamos lá Deixa ele Calma Ah, ele respondeu agora Esse bom da mole, mano Vai falando aí com ele Nossa E aí, fi Daquele jeitão Nossa, velho Será que a gente consegue pegar dois Entei, velho? Acho que consegue, velho Mano, se eu pegar Mas é brabo, filho Se eu pegar dois Entei, mano Ajuda com dois Entei Pra batalhar com o Drunk, velho Nossa, você quase captou Mano, eu vou jogar a Pokébola Veloz, mano Pokébola Veloz? Quick Ball? Sim Vamos ver, fica Vamos jogar todas as Quick Ball Verdade Também tem Nossa Sabe qual é? Tem a Pokébola Rápida também, mano Putz, a Pokébola Rápida seria boa, velho Nossa, não tá nem balançando Mano, eu tenho uma Love Ball Vamos ver se vai ficar pra mim, por amor Toma Olha aí Ficou não Ficou não? Cara, já já tá ficando de noite Eu vou logo usar as Dusty Ball, mano Eu já vou dar a Dusty Ai, quase Balançou três vezes Nossa Mano, eu quero ver se eu pegar na Love Ball, velho Ah, balançou três vezes Acho que tá quase, Crisão Tá balançando... Tá quase? Agora a Love Ball Acho é Premier Nossa, ela é linda mesmo, né, velho Premier Ball é braba, né Eu acho que tenta jogar ela pra ver Tentei, joguei Deixa eu ver Calma, deixa eu terminar aí Eu jogo Vai, joga aí, joga aí Duas, aí Vamos ver Ela é boa, mano Ela é boa Ela é boa, ela é boa É Nossa, não Não é boa não Tô jogando a Dusty Feste Ball Pokébola Rápida eu tenho Você tem? Deixa eu ver Ah, essa daí é boa pra jogar, sabia? Sério? Aham Caraca, mano Ela é muito boa Essa Pokébola Rápida Hum, bom saber Beleza Ai Usou a Dusty Ball Caraca, então Tô usando, só que Tá, acho que eu acertei Mano, qualquer coisa A gente mete o pé, mano Porque o Drank não vai ficar esperando O dia todo, não Cara, ele espera sim, velho É o Drank E vem, tem? Cadê? Então Acho que ele desespaulou Eu acho que você pegou Hum, peguei? Eu acho que você pegou Deixa eu ver Não Não? Não Cara, o ETI bugou É, desespaulou Deixa eu ver se eu peguei Coloca ele aí PC? É Aí Não Ups Deixa o PC Agora marca então Um X, um X, um Drank É, eles desespaulou Nossa, velho Cara É por quê? Ah Chega pro lado aí Deixa eu ver Troca aqui Ah, calma aí Eu roubei tudo Sendo Pokémon Tudo Sendo Pokémon Como que eu fui Naquela vila de Cara, tem muita pilantrinha, velho Aquela vila de Areia que a gente foi Que a gente achou o Groudon Então Eu peguei Toma esse aqui Que vai ser bom Uuuuh Ah, então calma aí Calma aí Calma aí O que você quer dar É esse daí Eu vou dar o Lugia também Pra te arrebentar ele Só pra ficar de igual O meu O meu a Natura é boa Sabia? Se liga O meu a Natura é boa Sério? Uhum É muito boa Toma aqui, ó Deixa eu ver O Lugia também A minha Natura é bem melhor Que a sua Tipo, mil vezes melhor Juro Sério? Uhum Muito boa Calma Calma Vou te dar um Pokémon Que é bom também Esse daqui, ó Nice Vamos lá, então? Vamos lá, vamos lá Agora é a hora, Crisão Bixi Calma aí Eu vou até montar minha equipe Certo? É que eu não tô caindo Com a equipe certa Pega esse Esse daqui Calma Falta só um Pokémon E esse Pokémon é? Sabe o que é? Toma Ah Fernandinha Ah, Fernandinha Fernandinha Não, velho Vou com esse Não, não sei Se eu vou contar isso Nesse Hum Tá, vou Cara, se não vou É Mano, tá difícil Tá difícil Beleza Você consegue devolver O meu B-Sharp? Falando nisso É verdade, é verdade O B-Sharp, peraí É, pensei nele agora, velho Calma Toma aqui, ó B-Sharp, ele tem ideia rock, você é psíquico Então, tá Toma Beleza, rapaz Eu acho que o B-Sharp Valeu Valeu, mano Vamos lá Vamos lá Vamos, vamos, vamos Aí, Cris Ele falou que tava na equipe Rocket E a gente tá perto Aí, Crazy Você não quer mais Pokémon, não, mano? Cara, acho que não precisa não Sendo bem sincero Por quê? Não Porque Eu acho Ele tem um Pokémon Que é muito forte Que é o Mimikium Então Toma esse aqui Pelo amor de Deus Cara, mas eu não sei nem qual te dropar Ó, vou te dar o time perfeito Tá, dá pra SPC Me dá Me dá o Lapras Me dá o Lapras Você acha? Absoluto Não tô, então É que tem Pokémon de fogo, né, velho Calma aí, deixa eu ver o Luke Se o Luke tiver ataque de água Não Não tem Mas eu acho que eu tenho um TM De água Tem? Acho que eu tenho Sim, calma É Cara, se fosse tipo Um Burbo Um Gun Tá ligado? Water Gun Seria legal pro seu Luke, velho Qual você tem? Deixa eu ver aqui Deixa eu pegar aqui no meu Na minha base Tem que deixar Espera aí Beleza Aí, Crazy Cadê? Cadê você? Eu tenho três Qual? Water Pulse Hum Deixa eu ver o que vai Water Pulse É maneiro Não, esse aqui, esse aqui Water Gun e Water Pulse Ah, o Water Pulse Eu acho que é melhor, né? Acho que é mais forte Deixa eu ver Vamos aí Cara, se falasse o dano Eu não falo o dano Calma, vou ver Foi 60 de dano É, melhor Tira, deixa eu ver Qual é o ataque que ele tem Só tu ver um ataque que ele Tipo, sei lá Dá zero de dano Aí tu vê Calma É O alvo é surpreendido Para ser substituído Por outro Pokémon No seu grupo Na natureza A batalha termina É Um momento de ataque Que varia a potência Tipo, dependendo É, não Pode tirar um que não tenha Nada de dano Tirei esse É, que aí Depois eu vejo no Modo ali Esse é bom Deixa eu ver aqui Vai Aqui Cara Que GG, mano Beleza Eu quero ver quando se o Dugan pegar o Refug Se liga Se liga Mano, não gastou E eu ainda tô com o disco Ué? Calma Sim Olha Por isso que eu falei que GG GG É, então Outra coisa Se você quiser Eu tenho um último Pokémon Não é isso Não precisa não Só vamos Nossa Quebra aqui Quebra aqui Vamos lá Mano Tem um Psyduck Aqui Velho Psyduck Mano, eu vou jogar um Pokémon No Psyduck Velho Taca, taca É sério Fiquei com vontade De pegar um Psyduck Vai jogar uma Quick Ball Se não É Beleza Mano, vai ser engraçado Pegar um Psyduck Tem outro Psyduck Tem dois Psyduck Já pensou que ela não pegou um? Nossa Mano, precisa de que é muito engraçado Engraçado é que ele só é Pokémon tipo água, né, velho Ele aprende a ataque Psyduck Mas ele só é tipo água Vamos ver Nossa, mano Tá chato, velho Eu acho que a Crick Ball Não, a Poké Ball Vou usar outra Então, acho que a outra Poké Ball é melhor, velho Que nem essa Essa azul não é aqui Crick Ball só é bom quando você usa, tipo Muito tempo na batalha, não é? Muito tempo na batalha É Tipo, como se você tá usando muito, você tá usando muita outra Ball Você usa Quick Mas bora lá Aqui, ó Já estamos aqui perto do... Beleza Ah, eu queria só pegar um... Ah, peguei, peguei, peguei Pegou, pegou Peguei Aham, deixa eu ver Você só tem um Pokémon aqui, querendo ou menos Não tá comigo? Pronto Sai foto Você tem algum Pokémon pra voar? Nossa, chega voando de Luger Chega voando de Luger Vai ser louco Vou chegar aqui por baixo e falando com o Drank Beleza, calma Ah, chega de Luger Beleza Tô indo, tô indo Cadê? Tô chegando Tô chegando, tô chegando Calma, ele não tá aqui Cara, tem um Pikachu Crazy Mano, eu ia falar isso agora Tem um Pikachu Eu vou pegar Eu vou pegar Mano, meu sonho é deixar um Pikachu level 100, véi Sério? Aham Nossa, de primeira Caraca, mano Mano, Pikachu é muito lindo, véi Cara, eu vou deixar um Pikachu level 100 e nunca vou evoluir Eu vou deixar de meme, véi Eu não vou nem evoluir pra Raichu Eu também não, véi Porque não precisa, acho que ele só evolui com Preda É com Pedra só É, porque eu não preciso nem se preocupar quando evoluir Cara, você tem que ficar chuva Ah, esse Pokémon aqui vira Mega, é bom até ele Mano, isso aqui me traz muita lembrança, é boa e ruim, véi O qual? Porque foi aqui nesse lugar que eu capturei os meus Amazenta E foi por esse lugar que eu perdi meus Amazenta Nossa E eu quero achar o Kahn ainda, véi Cadê o Kahn? Não, não, você vai achar o Kahn O Kahn tá meio sumido mesmo, cara Desde que ele perdeu o Kahn, ele não aparece Eu quero meus Amazenta, véi Nossa, você vai ficar com um baita time mesmo, véi Baita time, véi Cara, calma Meu Deus do céu, mano Cara, eu tenho que fazer, sabe qual a Pokébola? Gratiball, mano Nossa Nossa, é verdade É Ah, eu capturei, capturei Eu quero fazer uma coleção de Pokébola, véi Nossa, isso é massa Enquanto o Drunk eu não venho, mano Eu vou capturar vários Pokémon, mano Eu também Ah, ele aumentou o ataque Special, mas diminuiu a defesa Pode ser até alguma boa, véi Mas, sei lá Ah, eu peguei um Zoru, você acredita? Ah, eu tenho um Zoru Olha o Wicked in Bell, mano Eu vou pegar o Wicked in Bell, véi Na real, o Wicked in Bell que vira Wicked in Bell, véi Nossa Cara, já pensou em formar uma Turma Mega Boa? Cara, eu vou entrar em batalha pra tentar pegar ele Ele tá quase level 60? Sim Não, ele tá quase level 69 Caramba Beleza Eu espero que ele sobreviva a uma Flammy Charge Mano, ele ficou com 13 de vida Nossa Ele sobreviveu a uma Flammy Charge Ele é forte, ele é forte Ele sobreviveu a uma Flammy Charge Beleza Sim, ele é Pokémon de grama Então ele é forte Eu, tipo, dei um ataque de fogo no Pokémon de grama, tá ligado? Calma Ah, Snive, que linda, véi Eu tinha ele, eu esqueci de te mostrar Ele é muito... Mano, a minha meta é ter todos os iniciais Eu já tenho o Fennekin Já tenho o Snive Agora falta... Não, não é tudo E aquele meme, agora você tem o Pikachu também É, agora eu tenho o Pikachu também E agora eu quero o... o... o Totodile Ah, o Totodile Eu sei onde ele nasce O Totodile É, eu também Ó, pronto Cadê o Drank, véi? Então, tô aqui na arena, véi Ah, falando nisso eu vou ver esse Whipping Bell, véi Eu já pensou... Esse Whipping Bell for forte, véi Vê aí, vem aí, vem aí Vou ver agora, vou ver agora Whipping Bell... Falando nisso Meu Pikachu é adamante, véi Cara, ele não é ruim Ele não é ruim Porque a maioria dos ataques pode ser special É, GG, peguei um cachorro da mãe Ah, físico É, velho Só que ele não tem ataque special Hum, só físico Caraca Mano, será que o Drank ainda tem aquele Magnetrick dele lá, véi? Não sei, véi Não faço ideia do que o Drank tem Na real, faz um tempinho, véi Ó o Bell's Proach, mano Meu Deus do céu, véi Dois mil anos depois Caraca, Cris Esse cara tá demorando demais, véi Tá demorando, mano Vou até trocar aqui meu... Mano, o bagulho vai dar três horas da manhã E esse cara ainda nem apareceu, véi Vou até trocar meu bagulho aqui Ah, olha aqui, chegou, chegou Sério? Ó a Marinha enrolada aqui Cadê? Ah, beleza E aí, Marinha enrolada? Ah, mano Demora, né? Quer apanhar de novo, mano Ô, por isso, me responde uma parada Se o vídeo tá gigante igual o meu Tá enorme Falou O que você vai fazer? Gostou? No Pokémon? Que alma, quem vai batalhar comigo, véi? Eu Ele Ah, tá Então vamos Vamos então Vai lá E aí Você não tem nada a dizer comigo, não? Ué, e eu, mano? Beleza? Beleza? Você tem um negócio aí? Talvez um negócio aí que você... Tá me devendo? Mimikill? Uhum Eu tô te devendo mimikill, né? Uhum Mano, eu quero que você seja um real comigo, véi Porque eu não tenho Pokémon e Pokémon, então, tipo assim, vocês seriam muito maldosos Viriz ou o Mimikill? Viriz ou? Depende Depende, depende Depende, você já tem Pokémon fantasma, né? Depende, Dan, eu vou te ensinar uma parada Você já tem Pokémon de grama? Que que é grama? Tem Pokémon de grama, véi? Sim É pronta É a mesma coisa aí Tá, mas eu vou te explicar uma parada Não, vai explicar o que era a batalha, mano Mimikill é um certo tipo de Pokémon Que só quem sabe realmente jogar com o Mimikill vai saber Porque se você tiver um Mimikill e não saber jogar com ele, você vai fazer nada Vai só tomar... Eu tenho triste ataque nele, muito bom Já sei, já sei, ô, Drank Ó Playhawk é bom Drank, faz assim, então Você pergunta, ó, os inscritos do Drank que tu assiste nesses vídeos Você, nesse exato momento, você comenta no vídeo do Drank Se é Mimikill ou Viriz ou qual vocês teriam na equipe Eu, eu dependendo, teria o Mimikill ou Viriz ou depende de como terá o meu time Não sei como terá o seu time Ah, então, o meu Mimikill tem três ataques muito bons Que é o Playhog, Root Hammer, Shadow Ball Nossa, é muito bom Cara, ó, eu agora usaria o Mimikill Eu tenho uma parada boa pra falar pra tu, Drank Tem só um ataque bom Que é o Mimikill Ah, mas aí você consegue depois E o Skorred e o Sward Mas o Viriz não tem muita mais coisa pra aprender Só que o Viriz não tem um ataque de grama Que é um de mais forte que tem Sim Caramba Então, pode falar uma parada A gente pode fazer um trato Se o Chris ganhar de tu e você não ficar satisfeita além de perder a aposta Eu posso ir atrás de um Pokémon pra tu É, pode ser uma boa Como sou expert em Pokémon Ou eu posso achar um Pokémon bom pra você Até lendário se quiser Porque lendário eu tenho sorte de capturar e achar Que nem um Luger E aí eu posso se dar Sem problema nenhum E aí, Drank O que você tem pra falar? Mano Deixa eu pensar É, eu tô colocando uma opressão em você, né, véi? Então, mano Fazer o que, né? Ninguém mandou você da equipe Rocket E ninguém mandou você falar que é dar um Mimikill E nada Aparece com o Mimikill, né? Ué, ninguém mandou você sumir durante uma semana E vou pra comunidade Fazer o que ter acontecido Mas você Tinha que me dar um Mimikill Mas aí, Drank Vamos batalhar ou não? Como vai ser, véi? Vamos, vamos Só espera um pouquinho Que o meu PC travou aqui PC de padarinhão Mano, é que eu acho que tá muito vídeo, mano Acho que esse vídeo vai dar uns 45 minutos, véi Tá lê Ainda bem que eu tô cortando Corta editor Oi? Que? Não, o que eu tô cortando? Ainda bem que eu tô cortando Tô fazendo tudo repicado Essa porra Repicado E aí, Drank, voltou? Aí, voltou Vamos Vamos Vai Um Beleza Olha que planta Você tá vendo meu Pokémon primeiro, por quê? O que que é bom com outra planta? Não Fantasma Psíquico Pela que tem isso aí Mano, é fantasma e fogo Vou falar a real O que que é bom com outra fantasma? Psíquico Tá bom, vai Fantasma? Bom com outra fantasma é Fada, fogo Psíquico Psíquico Ô, 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 Crinzô Verdade, verdade Vamos, 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 vamos 1, 2, 3 e vai Beleza, jogou a Infernape, mano Cara sujo, véi Ué Tá com o Fruziray Então, mano, vou tomar uma pau lá na sala da Infernape agora Ixi Ixi Não, não, não Pera lá Ixi Beleza Beleza, hein Se é isso que tu quer Ué, Adrien Ué, eu não sei o que usar, véi Ué, eu vou testar um aqui Ah, uma boa alternativa, véi Se você souber usar o ataque Ah, nice Me paralisou Marta, você tá confuso Um paralisado e um confuso Nossa, dois loucos juntos, hein Por quê? Um paralisado e um confuso É, pra você ver Ai, só que paralisado é bem mais OP, né, mano Hum Hum Deu bom Hum Você tá atacando primeiro Uh, ataquei primeiro, hein Caraca É, caraca, né, Drank Ah, vou ter que ser Caraca, moleque Beleza Virizion, né Mano Como assim? Beleza Tá Olha o hit aqui Ai, quase Tá virizion Cara, eu vou usar um pokémon meu, beleza? Tá bom Toma, então Você tem um em T? É Tenho É, Drankão Se deu ruim pra tu, hein Deu ruim pra tu Vamos usar esse Não dá nada de danos Beleza Tá Tá, vou ter que usar isso aqui, então O quê? Mano, o meu é um em T que não tem ataque de fogo Você acredita? Sério? Aham Eu tô usando a X-26 Dá pra você ganhar dele, hein, Drank Olha que eu tô te ajudando Meu Deus Eu sei que dá pra me ganhar Tem que usar só um ataquezinho Vem É Ai Mano Nossa, que você é muito bom com pokémon, hein Alô, Drankão Agora eu boto um aqui O Keldon O Keldon é bom, hein É bom Ataque de água, hein Só pra te avisar É, óbvio Se ele não ganhasse com o Keldon agora Ah, tá Nossa, eu não sei porque eu tô ajudando esse cara, véi É, mano Você é da Keep Rocket também Cara, esse é meu, véi Cara, esse é meu, véi Ixi Ixi Toma Sacas É, sabia que eu tomo hit kill Tá, poxa, calma Agora eu tô ficando tenso Olha o monstro aí, olha o monstro aí Crazy, não perde o meu monstro, não, fi Calma, eu tô ficando tenso Ah, pegou em pokémon emprestado, mano Não, esse é do Krizo Ah, eu tô ficando tenso Calma aí, Crazy, calma aí Meu Deus, Crazy Vai ficar feio, hein Crazy Tá, beleza Não deu tanto dano Vamos ver esse Vamos lá Nossa, ai, véi Ele tentar aqui o voador, tá Toma, eu sei Oh, Crazy Eu sei, eu sei Tá, eu vou testar um pokémon que eu não sei Como é que é Nossa Nossa Esse pokémon Boa, Krizo Beleza O que eu uso, mano? Psíquico Fantasma Veneno Psíquico Não Dá muito dano Cara, eu vou usar do tipo normal, véi Uhum, uhum Você tá falando sério? Sim, eu tô falando sério Eita Caraca, você tem Psyche, mano Você quer me cuidar esse Deox, não? Vou testar um ataque novo aqui Vai Mano, seu Deox está muito mal treinado, Trunk Papo É mesmo Era pra você me levar no Hit Kill, velho Na sério Era pra você me levar no Hit Kill Você sabe que esses Deox tem várias formas, né? Aham, tá muito mal treinado Taca Nossa, monstro Toma, Iron Tail Ó o Jorge, hein? Toma Toma, Jorge Agora vem ele, né? Tá Kleber E aí, esse colite, agora que eu vi Esse colite, Mega aí Como é que eu evoluí ele? Como é que eu evoluí ele? Tá aí em cima, véi Tá aí em cima, Mega Evolution, véi Tá aí Tá aí, Mega Evolution Lá em cima, quando você clica em lutar Aparece lá em cima, Mega Evolution Então, galera, não aparece nada não, véi O cara não sabe Mega Evoluir o pokémon dele, velho Calma Nossa Aí É, meu Deus Cris, eu tô pensando que eu vou perder, tô achando, hein? Mano, só você usar ataque de ferro Ele é pokémon fantasma Eu usei ataque de ferro Você mata, com certeza você mata Tá, poxa Quase, você mata Você mata, Cris Você mata, Cris Tá, vamo Vamo lá Ainda tem mais um, não tem? Tenho Eu não tenho mais um, eu não tenho mais um Vai, Mbappé Vai, Mbappé Vamo, Mbappé Seja verão, Mbappé Vamo, Mbappé Ah, eu perdi Mano, eu ganhei É, mano, é que eu usei meus pokémon errados Eu usei mal meus pokémon Cris, deixa eu, deixa eu contigo, Domingo, uma batalha Ô, mano, eu não tenho três horas de vídeo, não, véi Enfim, Cris Você perdeu com seus novos pokémons E detalhe Pokémon emprestado Cara, é porque eu usei mal meus ataques, véi Devolve, devolve Quer fazer outro vídeo, não? Não E aí? Calma aí, ô, Danão Olha, ele quase roubou o pokémon aqui, véi Qual foi a parada do Mimikill? Eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei, então o Mimikill continuou comigo Não, não, mas... Não, você falou que não era valendo, por isso que eu não joguei a sério Tá bom, tá bom Vamos fazer um acordo Eu te dou o Mimikill, mas você vai atrás de um Xernes pra mim Espera aí Xernes? É Beleza Tá bom, né? Você tem algum prazo? Não Você precisa ir até o final da série pra me dar um Xernes Xernes, véi Ela pegou o Xernes Ô, você ficou com o meu Lampard, mano Verdade, verdade Cadê? Tá faltando um pokémon meu ainda, ó Vou voltar Uns 4 EP 4, 3 EP Ô, Cris, eu vou ficar com o seu Zorua Você vai usar ele? Não, não Tem outro Cadê meu outro pokémon? Eu vou te dar outro Zorua aqui Eu tenho outro Zorua, tá Aqui, ó Aí Pode querer Pronto Mano, mas eu vou ver essa parada aí Pode ser Cara, eu vou treinar mais a minha equipe, véi É Que eu tô precisando Não, pode ser Mas cadê meu Mimikill? 4 episódios Você tem a chance pra me dar um Xernes Xernes, pode ser Isso Beleza O Xernes ou Vamos ver aqui O Mew Mew? Mew? Nossa, não O Mew é pra mim Cara Não quero nem saber Xernes Não tem problema Xernes Tá bom Vem cá Dá meu Mimikill aí Acorda, hein? Tá bom Mimikill Toma um Larvesta aí Que é um Pokémon bom Meu Deus Vocês é muito doido, véi Liguei o Pokémon fora Detalhe, alguém que tem um Blastoise aí? Não, né? Ninguém quer um Blastoise Mano, qual a nature dele? Qual a nature dele? Hã? Qual a nature dele? O que eu faço pra ver a nature? Tá Vai, eu troco com você Ah, ele tem vários ataques bons, mano Não, eu troco Eu troco Eu não quero nada da cor, não Só quero desfazer dele mesmo Vai, Daryl Se liga aqui no meu Pokémon bonito, né? Ó Tá, eu troco Fernandinha Ah, Fêniquinho O que você não quer, ele? Valeu Vamos ver É a nature dele Não mancha disso Cara, é mais ou menos Sendo bem sincera Ah, que coisa linda Eu também Eu não vou ter ele na minha equipe Mas é É isso então, galera E daí Dranko tem um Fire E é nóis Um Fire, né? Beleza Cara, eu deixei esse cara Eu deixei esse cara ganhar, véi Eu deixei esse cara ganhar Beleza Nossa, você perdeu o feio Não, véi Foi porque eu deixei, véi Eu deixei, eu deixei Você quer... Ah, você tá com o Mimikiu? Eu quero testar ele Você quer testar em qual Pokémon meu? Mano, sei lá Pode ser qualquer um Tem o time aí Em T, sei lá Qualquer um Então, pera aí, então Deixa eu só terminar de organizar minha box Senão eu fico... Nossa, véi Quase, como é que você perdeu pro Drank, mano? Eu já falei Eu deixei, véi Eu deixei Ah, tá Deixa pra próxima Você deixou pra próxima É, eu deixei, eu deixei Nossa, eu vou ter que achar um chance Pra esse poste também Tá aí Beleza Deixa eu ver Vou só usar o Lear, tá? Vê aí, vê aí Não, se quiser pode dar táque Ah, nice Então toma aqui Deixa eu ver Ah, ele é resistente, pô É, muito resistente Ex-Atac Dark Vamos ver O problema é que... Cara, o problema é que eu me entendi e não tenho nenhum ataque, mano E aí, eu entendi, tem muita defesa Uhum Tem defesa, ele tem muita Mas não tem nenhum ataque, mano Calma aí, vamos tentar com outro Pokémon Pera aí Quer que eu troca o meu Pokémon? Pode trocar Não, melhor, pera aí Deixa eu sair aqui da batalha Deixa eu levar aqui Tenta, sei lá, jogar outro Pokémon Eu tenho que treinar, mano Eu tenho Mbappé, pode ser? Ah, pode ser Mbappé é level 41, tá bom? Beleza, eu tenho que ocupar o meu Mbappé Ô, droga, calma aí Cara, me deu um Mbappé horrível, velho Você vê, velho Calma, tá Mbappé Pelo menos o ataque é bom, mano Ó, Mbappé tá aqui Isso, nice Vou ver Ó, agora vai Cara, eu só vou usar o Kick Attack Eu acho que não vai dar dano porque é físico Beleza Nossa, tá nice, tá nice, tá nice Tá nice, tá nice demais Tá muito nice, tá muito nice Tá nice Tá nice Eu só tenho que colocar ele e leva mais alto Ó, tenta no Guiarados aqui Guiarados? Uhum Vou usar isso aqui, ó Um hit, ó Quer ver? Nossa, não fui um hit Tem muita defesa É, e olha que eu usei ataque de planta, velho É por isso que eu gosto de usar o Mbappé com ataque de planta Nice Ele deixa o Fada Tá forte, tá forte Agora o Zé é bem fraquinho Tá nice, tá nice Mano, o meu Mbappé Eu vou te ensinar uma estratégia Que ninguém Ninguém Nunca vi muita gente usando o Mbappé O que? O Mbappé, ele tem os ataques Quase todos os ataques que eu quero Que é o Play Route Que eu quero Que é a Fada O de Hammer Que é de Grama E Shadow Ball Que é de Fantasma Mas tem um ataque Que o Mbappé aprende Que eu quero pegar Surreddense Ah, Surreddense Ele é bom Cris, você sabe o que eu vou fazer agora, velho? O que? Eu vou treinar o meu Pokémon Porque eu tenho que falar com você Mas eu vou deixar pra falar amanhã, beleza? Porque senão vai ficar muita coisa pra hoje Então a gente se encontra amanhã Pode ser? Pode ser A gente vai estar vendo o Nether Já volto, Crisão Caraca, velho Caraca, galera Eu perdi pro Drank Porque eu fui burro, mano Dava pra me ganhar dele Só que eu usei um ataque errado Naquele ataque errado Que eu usei Lascou tudo Perdi Tô fraco ainda Sendo bem sincero Não vou falar que eu sou um profissional Em Pixelmon Eu até preciso da ajuda de vocês Esses que são melhores do que eu No Pixelmon Então comenta tudo aí Mas é isso, galera Eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixe um botão de gostei E se não for inscrito, se inscreve no canal Ative o sininho Eu tô postando três vídeos por dia Pra você não perder nenhum desses vídeos Beleza? Tamo junto Um forte abraço Valeu Falou E tchau Fui, rapaziadinha Até o próximo vídeo É nóis Tchau